Música Boa noite, bonitinha! Boa noite, bonitinha! Está começando o nosso Companhia Certa. Aliás, eu quero até agradecer as inúmeras mensagens de carinho que eu tenho recebido desde que o nosso programa estreou nessas noites de quartas-feiras aqui na RedeTV. Muito, muito obrigado por cada palavra. Bom, e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa, é só você seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Companhia Certa TV, tudo junto. Companhia Certa TV. Combinado? Bom, antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu preciso te fazer aquele convite. Você já sabe qual é, né? Me deixa ser a sua Companhia Certa? Então está combinado. Vamos lá. Meu convidado de hoje é ator, é comediante, é apresentador, é roteirista, é dublador. Uau! Com atuações no cinema, teatro e televisão, participou de grandes produções como as novelas Vai na Fé, Babilônia e Verão 90. Também atuou nos humorísticos Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, além de ter integrado o time de apresentadores e criadores do programa Encontro com Fátima Bernardes. Meu convidado de hoje é o bonitão Marcos Veras. Bonitão mesmo aí, ó. Uau! Obrigado, querido. Muito obrigado, Rony. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olha que coisa boa. Você vai sentar aqui, eu vou sentar ali, depois nós vamos para o barro. Olha que coisa boa. Eita, que maravilha. É isso aí. Eu estou nervoso. Por quê? Não sei, você é o Rony Vom. Ah, coitado de mim. Quer trocar? Acho que não. Então, ô meu Deus do céu. Você está bem, querido? Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado por... Inclusive, é um prazer receber você aqui no nosso Companhia Certa. Você é a Companhia Certa de qualquer um. Obrigado, obrigado. Que honra estar aqui. Você sabe de uma coisa, Marcos? Você é um artista, eu, plural, que é uma coisa difícil no país rotulador. Você é um artista plural, multifacetado, em inúmeros trabalhos. Sempre, eu quero lembrar, que você faz com sucesso. Tudo o que você faz. Chegar o simples, o pessoal não gosta muito de fazer o simples. Claro, claro. Que é mostrar o talento. E é difícil, é fazer o simples. É difícil. Como é que você vai parar no Jô? Olha, o Jô, ele inaugurou, estreou, na verdade, esse quadro, Humor na Caneca, e era o sonho de todo comediante ir lá fazer três minutos de stand-up. Era gravado separado, a gente nem tinha contato com o Jô. Mas aí você teve? Nesse dia, não. A partir desse quadro que foi ao ar, o Jô me chamou para uma primeira entrevista, porque nesse dia era só uma apresentação no final do programa, chamado Humor na Caneca, que ele sempre apresentava comediantes para finalizar o programa. E aí, depois desse dia, o Jô Soares me chamou para uma entrevista, e aí, depois dessa primeira, foram sete, oito entrevistas no programa dele. Eu me lembro, um atrás da outra. Eu me lembro. Viramos amigos e fui dirigido por ele no teatro. Ah, isso é sério. Que você sabe, o Jô era meu amigo, a paixão dele era essa. Exato. Era teatro. Era teatro. Sempre que a gente falava com ele, Jô, você é um homem de teatro. Sempre falou isso, né? O teatro era sempre um embrião das coisas dele. Que é o ator do ator, eu acho, né? Exato, exato. E pouco tempo depois você vai parar no humorístico também, que, meu Deus do céu, zorra total, foi uma referência do humor, né? É uma referência, é um grande clássico do humor brasileiro, que ficou acho que mais de 20 anos no ar. Eu fiquei lá de 2009 a 2015. Foi uma virada na tua vida aquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque foi um programa, é um programa de muito sucesso, né? Horário Nobre, pós-novela, com comediantes de todas as gerações. Verdade, verdade. Que era muito interessante, você tinha Paulo Silvino, e você tinha Catiúcia Canoro, você tinha Leandro Rassum e Agildo Ribeiro. Então era uma mistureba das boas, assim, que eu tive a honra de fazer um quadro, inclusive, com Agildo Ribeiro. Foi, Agildo, né, meu amigo? Agildo Barata Ribeiro, grande figura. Grande figura. Grande figura. Tive o prazer de trabalhar com ele. A Rede Globo tem uma certa importância, então, na sua vida, né? E foi uma virada de... Super, super. Foi, em 2009, foi a minha entrada, assim, pra valer na televisão. E a TV Globo é uma super empresa, né? Como empresa já é uma empresa muito legal, e como uma empresa de comunicação, é uma empresa que chega aos milhões de brasileiros. Então, a partir do momento que você tá num programa, num horário nobre, de humor, na televisão aberta, a repercussão, ela é imediata. Isso se traduz em público no teatro no dia seguinte, em outras oportunidades, então, ele abriu bastante porta. Teve uma dessas, né, que você andou fazendo, meu Deus do céu, que no dia seguinte... Eu pensei que era só eu, quando tava lá na outra emissora, que gostava de teatro, aí os atores, os diretores iam fazer meu programa, no dia seguinte, ingresso esgotado, né? Esgotado, né? Sold out! Eu ficava todo feliz, né? Mas não foi só comigo, não. Olha que coisa! É, acontece, acontece, a televisão te traz isso também, então, tem o maior respeito pela TV Globo e pela televisão, mas sempre sem esquecer do teatro. Sem dúvida. Que é o nosso chão, a nossa base. Fui assim, na cara de pau, quero participar. E aí, a Fátima me encontrou, eu tive uma reunião com ela e ela falou assim, ela me mostrou um papel com o meu nome, dizendo, eu já tinha pensado em você. Então, as coisas também já são, vão... Tá tudo meio que armado, né, pelo universo. Deus é tricoteiro. É tricoteiro. E aí, ela me disse assim, eu já tinha pensado em você. Eu já tinha visto você no programa Estrelas com a Angélica, eu achei você interessante. Vamos conversar? Vamos. E aí, a gente virou também amigo. Eu tenho essa mania de me tornar amigo das pessoas que eu trabalho. Bem-vindo ao clube! E aí, a gente começou a criar o programa e eu fiquei meio responsável junto com o Leonardo Lana e o Saul Arid pela pauta de humor do programa, pelas matérias na rua. Então, foi uma escola de televisão pra mim, porque ao vivo, você sabe como é o programa ao vivo. Na TV aberta, um programa novo com a Fátima, que é uma das pessoas que tem mais credibilidade no Brasil. Eu ia até perguntar pra você, Marcos, eu perguntei do Jô, né? Como é que era a Fátima? Outstage, fora do palco. Totalmente igual ao que você vê em cena no ar. É uma pessoa realmente muito do bem, tranquila, te ouve, te escuta. É uma pessoa realmente muito tranquila, Fátima. Ela não acredita nesse personagem que, às vezes, muitos de nós acreditamos, né? Às vezes? Não seja otimista, hein? Nesse personagem do glamour e tal. A Fátima é uma mulher realmente que eu respeito muito, como jornalista, como mulher e como artista que ela é, né? Depois que saiu do jornalismo, foi pro entretenimento. Então, minha relação com ela é de amigo, de parceiro e eu admiro muito ela. Eu cresci muito fazendo o programa dela, porque realmente foi uma escola de televisão, Rônia. Ali eu escrevi, eu fiz link na Rua ao Vivo, eu cantei, eu falei sério, eu falei brincando, eu fiz de um tudo naquele programa. Então, depois daquilo ali, eu acho que eu posso apresentar o Jornal Nacional, falar isso. O que você cantou? Isso me interessa com o seu músico. Meu Deus, eu... Ali... Não foi atirar o pau no gato desse jeito? Não, não foi desse jeito, não. Ali, todo artista que ia, a gente, uma vez por semana, junto com o Branco Melo... Sim, Branco. Nosso Titã, que também era responsável pelo quadro de música, a gente fazia uma parola. Então, a gente pegava o cantor Daniel e fazia uma música com ele, a gente pegou o Erasmo Carlos e fez uma música com ele, fizemos a Anitta, então a gente... Era um programa muito eclético, né? Então, a gente cantou de um tudo ali e ao vivo, né? Então, às vezes uma notinha saía do lugar, um errinho ou outro... A capela, qualquer coisa. A capela. Pode ser até atirar o pau no gato. Atirar o pau no gato. Não, eu tenho o meu grande ídolo, que é Caetano Veloso, que nunca tive a oportunidade de recebê-lo no encontro, porque é de manhã e eu acho que ele não gosta muito de acordar cedo. Caetano? Caetano. Acorda às cinco da tarde. Às cinco da tarde, então. Acorda às cinco da tarde. Tipo o Jô Soares. É. O Jô Soares também era assim, dormia. Mas o Caetano eu faço na peça, por exemplo. Eu adoro o Caetano cantando aquela música do Lisbeth e o Prisioneiro. Sim, é. Agora que faço eu da vida sem você, você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar. Legal! Não é, Valeria? Ah, sensacional isso aí. Bom, agora eu sei que o nosso papo está muito bom, mas eu acho que vai ficar melhor que eu quero convidar você para tomar um vinho comigo. Você me falou em off ali que você gostava de vinho. Eu gosto, eu gosto. Tem uma certa resistência a coquetéis, a drinks, mas hoje nós vamos tomar um vinho que foi o que você pediu. E eu perguntei, você prefere uma... estou com Península Ibérica, hoje é de Península Ibérica. Maravilha! Seria Portugal ou seria Espanha? Aí você disse, escolhe, eu escolhi um Tempranilho, vamos tomar? Lindo, acho lindo. Você que é um especialista no assunto então, né? Não, você sabe que... eu vou dizer uma coisa. O mundo da enologia... senta aqui, querido. Muito obrigado. O mundo da enologia, Marcos, é viciante. É, não é? É, viciante. Chama-se... é uma enobactéria. Boa, né? É porque o vinho te leva, por exemplo, você tem geografia, você tem arquitetura, você tem geologia, você tem tudo, inclusive só a história do vinho. Quando as pessoas falam, ah, o vinho é caro. Não, não é, porque para fazer, meu Deus, não essas coisas, essas barbaridades, por exemplo, quando eu ganho de presente, porque eu preferia ganhar um carro. Tem o valor de um carro, né? Tem o valor de um carro. Eu tenho paixão por vinho de muito tempo, e esses que tem valor de um carro, eu fui em várias degustações às cegas, muitas vezes, perdem para aqueles que tem, vamos dizer, o... Valor de um móvel. É, uma coisa, não seria uma bicicleta, mas... Sim. Isso aqui é um Tempranilho. Essa é a uva, a uva, vamos dizer, emblemática da Espanha. É um clássico, né? É um clássico, na verdade, é um vinho até que eu gosto muito, esse aqui. Um vinho honesto, honrado, bacana, acho que você vai gostar. Eu ainda tenho muita vontade de fazer um curso de sommelier, porque eu amo vinho, não sou um entendedor de vinhos, mas quanto mais você bebe, mais você entende razoavelmente, né? Perfeito. Das uvas, dos taninos... Estou estudando uva agora, Marcos. É. Por exemplo, estou aqui na Espanha, até menos um pouquinho. A Espanha tem só 100 uvas diferentes. Aí você vai para Portugal, tem 300 uvas. Meu Deus. Como que você vai guardar o nome de 300 uvas? Itália, 300. E brigam, eu tenho mais que você. Você não tem ideia. Saúde. Saúde. Mas é... Aliás, as pessoas... Outro dia eu falei aqui no programa o seguinte, eu não tomo água. Todo mundo diz, vamos dizer, precisa tomar água, precisa tomar mais dois litros de água. Eu digo, eu não tomo. Mas por que você não toma disso? Porque tem um avatar aí maravilhoso, você deve conhecer, chamado Jesus de Nazaré. Não abençoou a água, nem o leite, nem a Coca-Cola. Ele abençoou o vinho. Então, saúde. Saúde. Aliás, incrível, hein? Você fez parte de um time que foi revolucionário em termos de humor aqui no Brasil. Porta dos Fundos. Sim. Na internet. Aliás, os integrantes todos do elenco... Por que você saiu de lá, gente? Você era um deles. Pois é, eu saí porque o Porta, ele ganhou uma proporção muito grande e muito rápido, que ele saiu da internet e logo depois de dois ou três anos ele foi para a televisão. Foi. No momento eu estava com um contrato com a TV Globo. Ah. Então, o Porta dos Fundos, de alguma forma, a Globo olhou e falou assim, ué, eu achei que era um negócio só de internet que ia ficar por ali. Não é isso, né? E não foi. O Porta foi muito meteórico esse sucesso do Porta e que se estabeleceu até hoje, né? Mas eu lembro que eu participei dessa criação do Porta, dos primeiros vídeos, os três primeiros anos e a Globo foi deixando, foi deixando, foi deixando. Eu tinha um contrato de exclusividade com a Globo na época e a Globo falou assim, acho que agora não dá mais, porque eles foram para a Fox. Teve uma coisa dessa. Teve um adeptei. Eles foram para a Fox e a Globo agora não dá mais. E aí eu tive que escolher naquele momento, acho que também a minha vida no Porta já tinha ido, sou amigo de todos até hoje, estou no grupo de WhatsApp deles, então já significa bastante coisa, não recebo nada, mas tudo bem, estou brincando. Dublagem. Eu adoro dublagem, estou falando sério, do meu coração, adoro dublagem e andei estudando, não para ser dublador, mas exatamente o seguinte, existe essa história da dublagem no Brasil, que é considerado hoje a melhor equipe de dublagem do mundo. E é verdade. E você é dublador. Perrito eu conheço. Perrito, gato de botas. Gato de botas eu conheço. Foi indicado ao Oscar e tudo também, ano passado. Você sabe o Lima? Ele fazia um gato também. O Manda Chuva. O Manda Chuva, claro. Era ele. O clássico do nosso desenho. Olha que coisa legal. E o Steve? Ah, o Steve é a Liga de Monstros? A Liga de Monstros, acho que foi o primeiro grande filme que eu dublei. É completamente diferente do Perrito, né? As vozes, o grave, o agudo. É perfeito. Eu adoro dublagem também, eu adoro. Eu fiz um curso de dublagem há muito tempo com a Milton Ricardo, no início da carreira, que foi o dublador do Gasparzinho. Me lembro, imagina, Gasparzinho. E aí a partir dali comecei a dublar umas coisinhas pequenas e de um tempo pra cá me chamaram pra fazer umas coisas maiores assim. Mas olha, um dos dubladores, de gente que não conhece, que não sabe, é um dos dubladores mais queridos, por exemplo, da época do meu filho e minha também, João Kleber, nosso colega aqui. Eu não sabia disso. Qualquer um. É? Eu não sabia disso. Jambu Ruivão. Você é um dos Jambu Ruivão? Claro. Todos, eles imitam todos. Impressionante. Que demais. Agora, o que o Perrito falaria sobre esse nosso vinho aqui? E olha esses petiscos aqui que uma amiga minha, a Mara mandou. Que delícia. Olha que coisa mais linda. Ai, adoro um tempranilo. Ai, acho que eu bebi demais, não consigo falar tempranilo. O meu filho ama esse personagem, ele imita. Mas é pra amar mesmo. Ele pede pra coçar a barriga, porque é um cachorro que finge que é gato e é mal barato. Agora, do humor pra dramaturgia, também foi uma viagem. Você atuou em várias novelas, inclusive. Parece que em 2015 você fez Babilônia, né? Fiz Babilônia, foi minha primeira novela na TV Globo, que foi um aprendizado com o elencaço Adriana Esteves, Glória Pires. Pois é, e não decolou, né? Pois é, foi uma novela que na época, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, mas Dez Mandamentos era um sucesso na Record e incomodava a Globo. Bom, você foi também convidado pra substituir aspas nisso. João Canabrala. Uh, rapaz, que responsa, hein? Ah, ali foi, porque, na escolinha do professor Raimundo, né? E porque eu sou, eu sei que é muito difícil você, vamos dizer, dar continuidade a um personagem que já foi interpretado por outra pessoa, né? E no caso era o Tom, que é meu brother, meu querido amigo. E uma pessoa que tá viva e que faz o João Canabrala. Pois é. Que é o dono do personagem. E o Tom foi muito carinhoso comigo porque ele me ligou e falou, é verdade que você vai fazer o João Canabrava, que você quer fazer o João Canabrava? Eu falei, é Tom, mas só se você autorizar ele. Vou autorizar porque é você. E essa escolinha fez um bem danado pra todos nós porque foi durante, a quinta temporada foi durante a pandemia, Rony. Uau. Então tinha todo um protocolo de segurança, de teste de Covid, de gravar com distanciamento. Eu acho que a gente percebe ali nas imagens que as poltronas, as cadeiras, estão meio longes uma da outra, pra não ter muita proximidade. Mas eu amei fazer esse personagem. Ah, tem que falar com você, minha bonitinha, você bonitão, que eu falei, é um bife. Você pensou que é um churrasco, não? É que a nossa linguagem de televisão e de teatro, quando você tem um texto muito grande, a gente chama de bife. Olha o bifão. Olha o bifão. Falar, em bifão você tá agora, em cartaz, no teatro. Isso. Vocês foram maravilhosos. Vocês foram maravilhosos. Um espetáculo que eu tenho muito carinho, que vem sendo, graças a Deus, um sucesso no Teatro das Artes, aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado. E é um grande... Um grande teatro, viu? É um super teatro. É um teatro legal. Super teatro. É, né? Mas é maravilhoso o Teatro das Artes. É muito bom. Tem quase 700 lugares. Espetacular. Já tinha feito peça lá com o próprio Gil Soares. Foi, foi. Um espetáculo Atrevas, que eu fiz lá em 2011. E é um espetáculo muito gostoso. Vocês Foram Maravilhosos, porque ele é um brinde à vida, ele é um humor para você sair de lá do teatro. Quero muito que você vá me assistir. Eu vou. Eu vou. Você vai gostar bastante. Mas sabe o que é, Marcos? Eu tenho até uma visão em relação ao humor. Porque quando você vai assistir um texto de grande densidade psicológica, você fica muito atento. Quando é humor, você relaxa. Sem dúvida. Então, é esse o momento em que você se encontra com você mesmo, que você se identifica com as coisas que acontecem na sua vida, de uma forma leve. Eu acho que o humor tem essa vantagem. Sem dúvida. Não que eu seja contra, não, pelo contrário, eu amo teatro e acabou. Mas aquela relaxada, é tão bom, e você desopila. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Total. E o humor também pode tratar até de assuntos mais... Sem dúvida alguma. Mais duros, né? De forma leve. Eu divido histórias da minha vida, deixo a plateia também dividir algumas histórias. Então, são histórias muito cotidianas. Olha, assim, eu falo de pai, de mãe, de filho, de música, eu falo de carreira. Então, são assuntos que todo mundo tem. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, independente das suas relações. Então, cria uma identificação muito imediata com a plateia. Tipo, esse cara está falando da vida dele, mas pode ser a minha também. Então, o humor está aí, a identificação está aí. É um espetáculo delicioso. Exatamente o que eu coloquei anteriormente. Eu não sei se você é muito crítico com você mesmo. Totalmente. Nós somos, né? Todos, né? Eu tento ser gentil comigo, mas crítico eu sou. Eu vou, gente... Sabe? Ah, não, eu não devia ter feito aquilo. Como não? Todo mundo gostou menos você. Cala a boca. Mas é assim que acontece. A tônica desse programa aqui, Marcos, é essa. É a humanização. É mostrar que nós somos pessoas e não produtos. Exatamente. E você passou por um problema humano muito pesado. Eu que acompanho você e a sua vida e tudo. Isso mexe comigo de ter mexido com você, porque foi seu pai. E logo depois sua irmã. Exato. E num curto espaço de tempo, uma coisa... Você conta isso, inclusive, de um modo, de um jeito de ver a vida. Me parece isso, né? Como é que é? Dá um spoiler desse relato, vai. Isso aconteceu, Rony, há aproximadamente 15 anos. Em 2008, meu pai e nove meses depois, em 2009, minha irmã. Foram duas porradas grandes na minha vida que eu jamais vou superá-las. A dor existe, a saudade existe. Mas conforme você vai... A paternidade me ajudou muito com isso também, meu filho de quatro anos. De entender que a vida se refaz e a vida se renova. Por mais que no caminho seja dolorido. Meu pai faleceu muito cedo, com 58 anos. E a minha irmã com 33. Então foram duas porradas grandes que eu falei, cara, eu preciso em algum momento, já que eu sou artista, falar disso e transformar isso em arte. E eu sempre tive vontade, eu não sabia se era num livro, se era numa entrevista, se era numa peça dramática, ou se era numa peça de humor. Durante a pandemia, onde todos nós estávamos muito sensíveis, e eu tive o privilégio de ficar em casa, não é todo brasileiro que teve esse privilégio, eu fiquei em casa e falei, eu preciso escrever agora um novo solo de humor. e por que não falar do meu pai e da minha irmã? E aí coloquei, eu conto para a plateia como foram as mortes deles, com leveza, sem abandonar a comédia que é o espetáculo. Então a plateia sai de lado, tipo, não que coisa triste, meu Deus do céu, mas sai de lado, tipo, que coisa linda, que coisa bonita que ele acabou de falar, e eu estou conseguindo rir disso. Então são mágicas que o teatro, só o teatro permite, só o cinema permite, só a arte permite. Então toda vez que eu faço esse espetáculo, eu estou colocando para fora, por isso que eu chamo de terapia coletiva. Então quando eu estou fazendo esse espetáculo, eu falo, hoje nós vamos participar de uma terapia coletiva. No final do espetáculo eu falo, vocês foram ótimos terapeutas, muito obrigado. Sensacional. Não que você assuma para você o psicólogo ou o psiquiatra, mas a plateia. A plateia. Eu acho que isso é... E é muito difícil fazer. É difícil. Muito difícil. O que eu venho escutando de alguns amigos próximos, que eu nem nunca tinha adotado esse termo, dois amigos meus, um inclusive diretor de televisão, outra produtora de teatro, falou assim, esse teu espetáculo é muito corajoso. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é. Eu quero só dizer para quem está me vendo agora, que ele está em cartaz. Até o dia 22 de setembro, às 20 horas, nos sábados. Se você quiser, pode ir às 8 da noite também, que ele não vai se incomodar. Aos domingos, às 18 horas, ou se você quiser, às 6 da tarde também, está tudo bem. Lá no Teatro das Artes, que nós estamos falando agora há pouco, na Avenida Rebouças, 3.970 em... Não sei se ali é Pinheiros. Eu vou explicar o que é. Preste atenção. Quando eu me mudei para São Paulo, eu sou carioca como você. Você é carioca, eu reparei em algumas frases suas. Eu como arroz. Tem esse problema, né? Vou para o colégio. Tem algumas coisas. Eu sou carioca. Quando eu me mudei para São Paulo, essa rua onde está o teatro, que é onde está o shopping center Eldorado, aquilo é rua Rebouças. As pessoas pensam que Rebouças é aquela confusão de motoboy, de trânsito infernal. O trânsito de São Paulo é um inferno. Você vai ver. Você é de onde? Do Rio? Copacabana. Copacabana. Que era o lugar mais glamouroso do planeta e hoje... Há controvérsias. Há controvérsias. Enfim. Bom, a gente vai começar bastante. Vamos lá trocar um papo mais lá. Vamos. Levar o vinho. Vamos levar o tempranilo. Tempranilho. Nossa. Você sabe que o tempranilho é... Eu estou tomando um vinho. A pessoa já está com a calça toda já justa. Está lindo. Imagina. Estou bonito? Está lindo. Eu já estou tomando um vinho com o Rony Von Brasil. Estou tomando um vinho com o Rony Von Brasil. Ah, para. Vocês estão prestando atenção nisso? Mas, Marcos, olha... O que acontece com essas grandes metrópoles é que elas vão tendo um crescimento, às vezes, muito desordenado. A administração pública, como você bem sabe, deixa sempre a desejar. Sim. E aconteceu isso com a nossa querida metrópole, né? O Copacabana, principalmente, né? O Copacabana, gente. Não dá para acreditar. Porque fora do Brasil, quando eu sou filho de diplomata, você é Rio, Rio de Janeiro, que clamor, que... Acabou. É. E São Paulo também vai ter esse triste fim, mas ainda está segurando a onda. Vamos ver. Aqui ainda está bem melhor. É, mas a Zona Sul do Rio, por exemplo, eu que moro no Rio, eu não moro na Zona Sul, eu moro na Zona Oeste, na região da Barra, mas toda vez que eu vou na Zona Sul, eu fico impressionado, assim, que é um dos lugares mais caros do mundo e do Brasil, principalmente, mas não cabe mais gente. Não, sobrou aquela bolha que é o Leblon, né? E sobrou aquela bolha que é o Leblon, exatamente. Bom, agora nós vamos lá. Tem um quadro aqui no programa, direto do álbum. Ai, meu Deus. Não, não, não. É uma proposta de revisitar as memórias dos nossos convidados através de fotografias do arquivo pessoal de cada convidado. Ai, meu Deus. E alguns registros seus, a gente queria que você contasse um pouco ou comentasse... Cadê? Ele está aqui. E comentasse... Cadê? Ele está aqui. Você topa? Agora. Tô topadíssimo. Tá aí. Pode folhear. Ah, eu vou folheando. Tem um álbum aqui, eu achei. Uma por uma. Olha aqui, vamos invadir sua casa, Big Brother Brasil. É. É isso, eu nunca pensei em fazer o Big Brother. Eu sempre assisti o Big Brother ali como espectador no conforto da minha casa. Sim. Quando o Boninho falou, quer fazer o BBB? Eu falei, não. Não, meu BBB. Ele não. Um quadro no BBB, eu falei. Hum, talvez. Talvez. Porque eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma para ficar confinado. Então, quando ele falou, quer fazer o BBB? Eu falei, não, Boninho, não tenho condições. Ele, não, é um quadro uma vez por semana, você vai invadir a casa sempre com um convidado. Vamos embora? Vamos embora. Foi um sucesso o quadro. Aí outra coisa. Uma super experiência. Eu tô aqui com uma foto que é um... Eu fazendo o meu primeiro book, dando uma de galã com um cabelo gigante. Magrinho, magrinho. Acho que eu tinha por volta de 18 anos aí. Acho que 18 ou 19 anos. Bonitão. Meu Deus do céu. Modelo. Ó. Aqui sou eu, em verão 90, fazendo preparação para pegar onda. O meu personagem era um surfista. É claro que eu tinha um dublê. Mas é você que tá surfando? Esse sou eu. Esse sou eu. Eu fiz um mês de aula de surf. Quando eu era muito moleque, eu pegava umas ondas de peito, de body bird, né? Mas com pranchão assim, porque a novela homenageava os anos 90. Foi a primeira vez. Mas você vê que a onda é gigante, né, Ronivão? Você tá vendo que é... Que praia é essa? É enorme. Isso é Praia da Barra. Tá. Posto 3, Praia da Barra. Olha o tamanho da onda. Eu fazia o álamo, que era um surfista completamente decadente. Ah, e agora você pegou pesado aqui. O Paulo era um... Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo era um... Essa foto é tão bonita, porque isso aqui foi uma pré-estreia de um filme dele. Que ele falou assim, seu lugar tá reservado aqui. Se você não vier, acabou a amizade. Oh, meu Deus. E eu falei, eu vou, eu vou, eu vou. E a gente trabalhando muito, a gente ficava se prometendo um e ir no espetáculo do outro. Conheça esse filme. Não é? E a gente trabalha e às vezes não dá tempo. E aí a perda do Paulo foi muito... Muito simbólica, né? Pra todos nós brasileiros. Muito simbólica. Eu lembro que eu tava indo cortar o cabelo. É um daqueles fatos que a gente não esquece de onde estava. Exatamente. Eu tava indo cortar o cabelo e eu desabei na cadeira do Ezequiel, que corta meu cabelo há anos. Porque eu soube da morte dele. Eu tinha uma publicidade pra fazer no dia seguinte que eu tive que cancelar porque eu não tinha olho. Pra fazer. Uau. Então, Paulo... E como diz a hashtag na época da partida dele, é Paulo Gustavo pra sempre mesmo, né? A gente bebe na fonte dele. Claro. Sempre. E aqui, meu... Eu sempre fui perguntado, Rony, se eu tinha algum padrinho. E eu sempre falei... Padrinho artístico, né? Eu falei... Sim. Cara, eu não tenho nenhum artista na família. Tudo que eu conquistei foi muito por mim também. Claro que eu tive pessoas que me ajudaram. Mas hoje eu consigo olhar pra trás. Se eu pudesse eleger um padrinho, eu elegeria o Jô Soares. Esse cara aí? Esse cara aí. Por que esse bolo? Esse bolo foi meu aniversário. Numa das leituras ainda, fase de leitura da peça Trevasse. E normalmente as leituras eram feitas na casa dele? Na casa dele. E ele descobriu que era meu aniversário e fez uma surpresa. Então esse é um dia, um 9 de maio de 2011, se eu não me engano. Onde eu recebi um bolo de nada mais, nada menos do que Jô Soares na casa dele. Eu estive... A última vez que eu estive com o Jô, foi na casa dele também. Ele adorava ensaiar lá. É, ensaiar tudo. Não tem aquela... Aquele... Tinha uma... O apartamento era enorme. Enorme, uma sala gigante. Aquela sala gigante era só pra ensaiar. Só pra ensaiar. Que era a sala de ensaio dele. Eu gravei um documentário agora falando dele também, que me convidaram. Que é lindo, né? O da Blu Play, né? Eu gravei isso. Estou contente da vida. Porque era um cara... O que me apresentou a ele foi Newton Travesso. Uau! Newton Travesso é meu irmão, meu querido amigo. Foi meu primeiro diretor em televisão e um dos últimos, né? Em termos de TV. E ele me apresentou ao Jô. Se eu apresentar você a um cara que tem muita a ver com você. Aí... Mas por quê? O pai também, como o seu, é diplomata. O cara adora livros com você. Arte, não sei o quê. Barará, barará, etc. Eu perguntei. Isso aqui é o Jô Soares. Ele disse que eu sou igual a você. Tive que entrar no humor também. Qualquer coisa, né? O Jô era realmente uma pessoa admirável, assim, como artista, né? Ele era múltiplo, né? Múltiplo. Coisa que a gente gosta de ser também. Posso falar uma coisa com você agora? Vamos falar... Um dos meus primeiros diretores. Nilton Travesso. Tuta. E Maneco. Manuel Carlos. Manuel Carlos, uau. Maneco adora o nome. Helena. Isso te lembra alguma coisa? Professoria Helena. Professor Helena, é verdade. Oh, meu Deus do céu! Eu me remeti direto ao Leblon. Quando você falou Helena, eu fui direto. Mas Professor Helena, que é a Rosane Mulholland, minha companheira, minha esposa. E é muito curioso andar com ela na rua, porque é uma novela que reprisa há muito tempo. Ela já fez há mais de 10 anos, a versão inédita, mas reprisa muito. Então, crianças de 8 anos falam com ela e abordam ela e uma molecada de 20, 30. No caso do meu filho, Mano. É muito louco isso. E a Rosane é uma pessoa, mãe do Davi. Agora, parece que tem uma outra foto ali. Qual é? Ah, essa aqui. Esse é meu grande ídolo, meu pai, José Arteiro, que é muito parecido comigo. Quer dizer, eu sou parecido com ele, porque ele me ensinou tantas coisas. Ele e seu inigualável bigode. Eu sou muito parecido com ele, meu irmão é muito parecido com ele. Meu pai me ensinou muita coisa. Meu pai sempre foi muito trabalhador. E a gente sempre foi de família pobre. Não passando fome, nada disso. Mas sempre de classe média normal. Brasileiro, com a grande maioria dos brasileiros. Então, meu pai veio do Ceará muito cedo para tentar a vida no Rio de Janeiro. Virou gerente de restaurante, trabalhou como garçom, como churrasqueiro. Virou dono desse restaurante. E aí, aos 58 anos, resolveu se aposentar. E quando se aposentou, eu conto isso na peça, é aquela coisa que se a gente parar, morre. Meu pai sempre disse isso. Se você para, você vira um cogumelo. E acho que meu pai, depois que ele parou, ele não descobriu nenhum novo hobby, nenhuma nova profissão. Ele meio que parou com 58, é muito cedo para parar, né? Fez uma viagem, pegou uma pneumonia e morreu. Meu Deus. Foi uma coisa meio súbita. Mas é um cara que eu tenho... Ele está muito em mim, sabe? Ele está muito no meu filho. Quando eu olho o meu filho, o Davi, eu falo... Isso é tão bom na vida da gente, Marcos. Eu vou dizer, meu velho era tão amigo meu também. Parceiro, né? Eu guardo isso com muito carinho. E um filósofo contemporâneo, intelectual, me deu tanta... Talvez, o que você falou, me ensinou tanto na vida, né? Impressionante. Impressionante. Eu me lembro quando meus filhos saíram de casa, e ele disse para mim uma coisa muito bacana. Aprenda uma coisa, meu filho. Nós somos os arcos. Os filhos são as flechas. Você tenta acertar um alvo. Mira e tal. Vai ter o vento, vai ter a chuva, vai ter a intempéria. Talvez não atinja o alvo que você imaginou. Mas você fez o seu melhor. Você atirou com precisão naquilo que você achou que ia dar certo. E uma outra coisa, ele dizia para mim que os filhos são a nossa perpetuação. Eu digo, ah, sim, isso é claro, papai, é claro. Ele disse, não, meu filho. Existe o ego e o superego. O teu ego admite a ideia da mortalidade, porque isso é inevitável, isso é inexorável. Você vai morrer. Só que o seu superego não admite a ideia de mortalidade. Ele quer te eternizar. E ele transfere a sua vida para o seu filho. Que coisa bacana isso, né? Que bonito, velho. Bom, enfim. Como é que é estar casado com a professora Helena? Porque eu nunca vi... A professora Helena, ela tinha uma... Quer dizer, a empatia que existia com essa personagem era uma coisa muito forte. E eu sou testemunho, que eu vi em casa como é que era essa história. Sim, sim. Eu era completamente... Eu lembro, eu tenho essa lembrança que eu era completamente apaixonado pela professora Helena da versão... Da primeira. Da mexicana, né? Que o SBT comprou. E eu era louco nesse personagem, no seriado, na novela, na atriz. E aí, quando eu conheci a Rosane, eu falei, cara, essa é a professora Helena da versão brasileira. É. Que coisa louca que a vida é, né? E a Rosane, ela é muito conhecida por esse personagem, mas ela tem uma carreira no cinema quase que internacional. Porque ela fez muito cinema. Ela é de Brasília. Ela ganhou muitos prêmios. Ela foi considerada em 2000 uma espécie de... A nova queridinha do cinema nacional. Junto com o José Eduardo Belmonte, que dirigiu alguns filmes dela, que é um super diretor. Mas é curioso como a televisão tem esse poder, né? Ela mesmo comenta, poxa, eu fiz tanto filme premiada no mundo inteiro. Festival disso, festival daquilo. Professora Helena tem a questão da TV aberta e tem a questão com a identificação com a criança. Eu vou dizer uma coisa, Rosane. Eu estou nessa história há 58 anos. E antes a minha carreira era toda ligada à música. Então eu corri o Brasil inteiro. Inteiro. E eu posso dizer a você o seguinte. Eu conheci cidades inteiras, inclusive o Mercadinho, a igreja, de pau a pique, barro. As pessoas não tinham a geladeira em casa. Não tinham, sei lá, um liquidificador, uma batadeira de bolo. Mas tinha televisão. E a televisão para o brasileiro, na verdade, é a grande escola, viu, Rosane? Então, muitas vezes, você sabe perfeitamente que cultura aqui no Brasil é uma coisa ligada a décima, enfim. A potência mais baixa que você puder imaginar. Não é a prioridade. Não é a prioridade. Nunca foi prioridade a cultura nesse país. Você sabe disso. Então, é uma cultura popular? Sim. Mas você pode levar um monte de coisas boas em termos de informação. Por quê? A cultura é subsequente. Ela vem, Rosane. Então eu acho que foi maravilhoso. porque por causa disso, da professora Helena, você hoje está sendo discutida e conversada aqui sobre a grande atriz cinematográfica que você é. Exatamente. Agora falar de outra coisa que você vai gostar também, Rosane. Marcos também. Um tal de Davi. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Como é que é? Oh, meu Deus. É minha... Olha que bonitinho. Minha grande paixão. E eu estou morrendo de saudade dele. Como muda a vida da gente com a paternidade. É impressionante. E muda para melhor, né? Sempre para melhor. Que bonito. Sempre para melhor. Como é que é o Marcos Pai? O Marcos Pai é chorão pra caramba. O Marcos Pai é responsável, mais do que eu sempre fui, porque eu sempre fui um caramba muito responsável, mas a chegada do Davi me trouxe uma responsabilidade, uma maturidade muito grande, mas me trouxe também um despertar de eu manter a criança viva em mim. É lógico. Ele nos devolve a juventude. Ele nos devolve a juventude. É isso. A infância, porque se a gente deixar, a rotina nos engole. É verdade. Os boletos, as responsabilidades. Pelo amor de Deus. Isso tudo nos engole. Não me falem boleto, não. O Davi, quando eu estou com ele, quando eu ligo para ele, agora que eu estou bastante em São Paulo, então eu estou vendo com menos frequência, isso é muito sofrido para mim, ainda estou passando por esse amadurecimento. Quando eu estou com ele, eu volto a ser criança. Mesmo com 44 anos, que eu falo, eu fui pai com 40. Teoricamente, no Brasil, ainda não é um pai tão jovem. O meu último fui pai aos 42. O seu último? É. Então, mas é porque eu conheço muitos amigos que são pais aos 25, aos 35. Eu fui pai com 40, então eu tenho que prestar atenção na minha coluna, no meu joelho. Eu já cuido um pouco mais, porque eu falo, cara, um moleque com 4 anos... Mas é isso mesmo. Oh, meu Deus, é isso mesmo, Marcos. É verdade. É o grande amor da minha vida esse moleque, eu sou completamente louco nele. Nada, nada, nada na vida é mais importante e mais verdadeiro que família. Ponto final. É verdade. Agora, vamos ver o que alguns amigos nossos, comuns, falaram de você? Oh, meu Deus, tem isso? Ah, tem, claro. Gente, eu estou tomando vinho no corno e vão, só para lembrar o Brasil. Roda, criançada! Oi, pessoal! Ali! Vamos, meu Deus! Oi, amor, a gente está aqui para dizer o quanto a gente ama você, o quanto a gente fica feliz de ver o seu sucesso, o amor que você tem para o seu trabalho, o comprometimento. E a gente vibra com você a cada conquista, a gente fica com muita saudade quando você está em São Paulo. Mas a gente também fica feliz de ver o seu sucesso, de ver essa relação linda que você tem com o seu trabalho. Que tem tanto amor, tanta dedicação, o quanto a gente fica feliz em ver as suas realizações, as suas conquistas. E como você faz tão bem, tudo que você se propõe a fazer, a gente te admira muito. Bom, tchau, louco, papai! E é isso, a gente está sempre te esperando, sempre contigo, sempre torcendo e sempre te amando. Beijo, beijo, beijo! Beijo! Eu vou dizer uma coisa para você, viu, cara? Eu vou dizer uma coisa, mas... Davi vai ser artista! Você viu? Eu estou achando que eu também acho que ele vai ser. Rosane, eu vou dizer uma coisa para você, meu amor. Até suei, meu Deus. Rosane, presta atenção, você é linda por fora também. Pronto, resolvido. Tem mais! Muitas emoções. Tem mais emoção. Vamos lá para outra. Agora o VT, vamos embora, roda! Ô, meu Deus do céu! Oi, filho! Estou passando aqui só para dizer o quanto eu te amo. Você fez minha mãe falar. Eu sou orgulhosa do seu sucesso, pela pessoa que você se tornou, pelo pai maravilhoso que você é. E você sabe o quanto eu te amo. Um beijo! Meu Deus, Ronivon! Você sabe que isso, na verdade, é você de um lado, a mamãe do outro. Meu Deus, você fez a minha mãe falar. Minha mãe é tímida. Minha mãe é super tímida. E chorona também. Mais do que eu, ninguém é chorão, não. Nós vamos empatar. Eu choro com comercial. Não precisa dizer mais nada para você, né? Eu sou muito chorão. Eu também. Ai, meu pai era, minha mãe era. Isso que é por causa de signo. Eu não sou muito ligado a negócio de horóscopo e tal, mas isso que é por causa do signo. Será? Eu acredito em tudo. Eu sou um grande crente. Eu acredito em tudo. Eu acredito no vinho. Eu acredito que taurino é sensível. Você é taurino? Eu sou taurino. E é meu ascendente. É? É. Eu sou câncer. Olha aí. O signo das mães. Eu fui pai com guarda de filhos. É mesmo? Você tá falando essas coisas todas. Eu digo, eu tirei de letra. Mentira. Tirei nada. Bonitinha, bonitão. Presta atenção nesse recadinho que eu tenho pra você. Olha só. Joanes, meu velho. Tô sabendo que temos novidades. Olha o Palpite do Milhão. Príncipe. Melhor agora, pois estou na companhia certa. Obrigado, querido. Você de casa também, na companhia certa. Tudo certo. Melhor agora, Rony. Palpite do Milhão. Olha só que legal, Rony. O Festival de Prêmios da RedeTV é o nosso Palpite do Milhão. Agora ele tá com temporada nova. Então, além de você ter três vezes mais chances de ganhar um milhão de reais, você ainda pode concorrer, olha só que bacana, diversos prêmios. Vales compras da Polishop, Rony, de quatro mil reais diariamente. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Olha só que legal. Da linha iChef. Olha, moto elétrica no sábado, você vai lá com o Marcelo no Mega Sonho. Sensacional, tá? E muito, mas muito, muito. Tem até camiseta de time de futebol americano, tá bom? Celular Samsung, sai terça-feira no TV Fama, tá bom? E o que você tem que fazer? Olha, pra você concorrer, é muito fácil. Tudo isso, Rony, você concorre a tudo isso por apenas cinco reais. É muito dinheiro. No lápis, é menos de um real por dia. Não gasta tudo. Não, pra você concorrer a um milhão de reais e mais todos esses prêmios. É um investimento, né? É um visor, é simbólico até, tá? Agora, olha como é fácil você participar. Se abre agora a câmera do seu celular e escaneie esse QR Code aqui. Olha só que bacana. Aí é só clicar no link, colocar o número do seu celular, a gente avisa. Toma cuidado pra não errar nenhum número, porque se você ganhar um milhão de reais, a gente vai ligar pra você, dizendo que você gosta. Você já pensou em receber uma ligação dessa, Rony? Não pode ser cardíaco, né? Você ganhou um milhão de reais. Tá bom? Aí é só você fazer o Pix, escolher quantas semanas você quer concorrer. Uma ou dez semanas. Olha só que legal. Fez o Pix e pronto. Você já tá concorrendo a um milhão de reais e a muitos prêmios de reais. Isso é festival de verdade. Você só mira o seu celular do QR Code, faça o seu palpite. E o palpite do milhão vai ajudar você e tanta gente a realizar o seu sonho. É isso. Obrigado, Rony. Um beijo, querido. Beijo, Rony. Obrigado. De volta, uma Companhia Certa. E hoje a Companhia Certa é o Marcos Vera, esse bonitão que aqui está. Vou continuar esse papo com ele. Bom, eu parei. Eu parei. Você se lembra que eu parei numa hora. Quem não tem amigo, não tem absolutamente nada. Concordo. Vamos ver. Bom, tem um cara. Esse cara que eu amo. Como você tá? Tudo bem? Saudade. Tá aí mal acompanhado pra caramba, né? Meu amigo Marcos Vera não tá me envergonhando não, né? Tá comendo tudo loucamente? Não, que legal. Ele tá fit. Ele tá musculoso. Ele tá gostoso. Ele tá postando as coisinhas. Sensualizando. Seu Marcos, saudade de você. A gente não se vê mais. Esse homem sumiu da minha vida, Rony. Agora ele não aparece pra dar um oi, pra me dar um beijo, pra ir jantar com a gente. Que a gente tem um grupinho que sai pra jantar e falar umas bobagens de vez em quando. Ó, o Veras todo mundo sabe que é um comediante maravilhoso, ótimo ator e tal. O que vocês não sabem é que ele é um amigo muito legal. É verdade. O Veras é preocupado. Ele cuida da gente. O Veras quer saber. Ele é divertido. Ele é bom de estar junto. O Veras agrega. Isso que é uma pessoa que eu gosto. De estar do lado. De estar junto. É uma pessoa que faz as pessoas se sentirem bem em volta dele. Eu amo o Veras. Amo a família dele toda. E muito feliz de poder ser amigo dele. E quero que ele fale pra você um pouquinho aí de como foi lá no início. Lá no começo. Olha, Fabinho. Meu Deus. Quando eu vim pra São Paulo, você sabe, eu sou carioca. Quando eu vim pra São Paulo, uma das primeiras famílias que eu conheci foi a família dele, né? Do Fábio, que é o pai. Fábio Pai. Uma família engraçadíssima ali. E eu acabei, quer dizer, eu vi esse menino crescer. E adotei ele como meu sobrinho. Gosto dele. Podemos ter até propósitos filosóficos diferentes, mas eu amo esse cara. Gosto muito dele. É meu sobrinho amado. Chegas, eu conheço o Fábio há muito tempo. A gente realmente tem um grupo muito criativo chamado Jantar. Sou eu, ele, João Vicente de Castro e o Gregório do Vivier. E o Gabriel Luchard. Que a gente se encontra periodicamente só pra jantar, tomar vinho. E o Porchat é um grande amigo, porque o Porchat me ajudou muito no início da carreira. Eu também acho que ajudei ele, porque a gente dividia meio as salas de teatro no Rio de Janeiro. Ele com Comédia em pé, eu com Falando a Veras. E teve um momento que ele foi assistir meu show e ele falou assim, cara, muda isso. Isso aqui não é bom não, isso aqui já foi. E ele entrou como supervisor artístico do meu show. O meu show deu um upgrade, assim. Eu botava o nome dele lá, Supervisão Fábio Porchat. Então é um cara, ele me convidou pra ser o primeiro convidado da estreia do programa dele no GNT. Que eu achei muito bonito. Ele, cara, eu tô com Cláudio Arraia, Neila Torraca. Eu preciso de um amigo aqui comigo. E eu falei, claro, tô aí com você na estreia. Esse é o Fabinho. Conheço a figura. Esse é o Fabinho. E é incansável, né? É incansável. Nunca vi. Eu perguntei, bicho, o que você faz? Não dorme, né? Não dorme. Você não se droga. Como é que você consegue? É impressionante. O Fábio é um grande artista, um grande amigo. 440 volts. Totalmente. Totalmente 440 volts. É muito talentoso. A gente tem muitas parcerias. Já fizemos dois filmes juntos. Ainda não fizemos teatro juntos, mas dividíamos muita sala. Somos vascaínos. Porta dos Fundos fizemos juntos. Errou só nisso. Só no vascaíno, né? Só. A gente é bom bebedor de cerveja, de vinho também comigo. Desfilamos juntos em homenagem ao Paulo Gustavo na São Clemente. A gente conta isso uma vez no programa dele. Livrei ele de um assalto. Eu e a Dine na Marquês de Sapucaí. A gente correndo pra chegar a tempo de desfilar. Dois moleques tentaram roubar o celular dele. E eu e a Dine somos violentíssimos. A gente tentou reagir com os moleques. Os moleques pegaram uma garrafa e a gente, ó. Meu Deus, que horror. Obrigado, querido. Eu não sei como posso fazer pra te agradecer. Nosso papo foi maravilhoso. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz de ter vindo e de ter tudo isso. Então venha mais, Lucas. Então venha mais. Eu vou cantar uma música pra você. Quem sabe você mude. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1902. A Rosane é botafoguense. Ai, nós estamos juntos, Rosane. Obrigado pela sua presença, querido. Obrigado a você, minha bonitinha. Obrigado, bonitão, pelo carinho. E por ser minha companhia certa. Semana que vem estamos de volta. Beijo, beijo, beijo. Até lá. Saúde. Saúde pra você. Saúde, Márcio. Saúde. 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 Saúde.